Galera, será que o Zack Snyder ficou louco? Hoje foram liberadas novas imagens do Liga da Justiça Snyder Cut e uma delas acho que veio pra causar, hein? Por que que o Zack Snyder colocou ali o Coringa de Jesus, mano? Não, eu quero entender isso também, velho. Nós vamos dar uma analisada nessas fotos novas e também vamos falar da confirmação que tivemos hoje de como o Snyder Cut chegará aqui no Brasil pra gente assistir de forma oficial. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E vamos começar esse vídeo, antes da gente ir pras fotos, ir pras bombas aí, vamos começar falando da notícia que chegou pela própria HBO América Latina de como que a gente vai assistir o Liga da Justiça Snyder Cut aqui no Brasil. Por que estávamos num grande impasse, não é verdade? Por que o Snyder Cut vai estrear exclusivamente no serviço de streaming da Warner, que é o HBO Max, agora no dia 18 de março. Mas, porém, entretanto, todavia, o HBO Max só chega aqui no Brasil em junho. Então a gente falou, mano, como assim? Como que a gente vai assistir o Snyder Cut? E pra piorar ainda, na semana passada, o Zack Snyder deu uma entrevista pra um portal aqui do Brasil, o Snyder Cut BR, dizendo que a distribuição do filme estava atrasada, que eles não sabiam ainda como que iam fazer e tal. E aí a gente falou, meu Deus, como que eu vou assistir o Snyder Cut? Será que eu vou ter que comprar na barraquinha? O que vai acontecer na minha vida, meu Deus? Só que aí hoje veio essa forma oficial da gente assistir. Ele vai chegar aqui no Brasil em formato de locação. Ah, mas as locadoras não existem mais! Você vai alugar de forma digital, meu filho. Nas plataformas aí, no Google Play, né, nas outras que tem pra que você vá lá. Aqui no YouTube mesmo a gente tem isso também, que aparece o filme. Aí você clica pra alugar, ele fica disponível por um tempo e depois você já não pode assistir mais. Pelo que for dito, ele não vai estar disponível em nenhum serviço de streaming concorrente, né? Eles podiam colocar até na Netflix, no Amazon Prime. Só que aí, como mais ou menos no intervalo de dois meses e meio já vai chegar o HBO Max aqui no Brasil, não faz nem sentido, né? Eu acho que os outros streamers também não tem uma estratégia de divulgação pra isso. Então eles vão colocar ali, pelo menos pra gente não ficar sem na forma de aluguel. E aí quando o HBO Max chegar aqui, ele já vai estar lá no HBO Max também, em junho. Só que aí não foi dito se o filme já vai chegar dublado nas plataformas de aluguel, ou se ele vai estar em inglês legendado, né? Tomara que esteja dublado, mano. Eu queria que estivesse dublado, tá ligado? Porque eu gosto de ouvir a voz do Guilherme Briggs no Super Memo, né? Muito bom. É verdade. Mas se tiver em inglês também não tem problema. E já que tá chegando aqui de uma forma oficial, né gente? Vamos tentar alugar o filme. Quem puder, tiver condições aí, compre o filme. Vamos contribuir aí com o filme, né? Pra mostrar que tem o retorno financeiro. E se você quer que o Snyder Vest continue, quem sabe isso não seja uma forma de apoiar. Então se você puder e tiver condições, alugue o filme aí no dia 18 de março, quando sair. E agora, antes da gente ver as fotos que o Snyder liberou e falar dessa polêmica do Coringa também, já clica no gostei aqui nesse vídeo pra você não perder os próximos. Se você ainda não é um hero maníaco, mano, se inscreve, ativa o sininho, comenta no vídeo, quer pro YouTube entender que você gosta do canal e aí quando sair os vídeos novos ele sempre mandar pra você, beleza? E agora vamos lá. Vamos começar do leve e ir pro mais pesado. Primeiro, a gente tem o Ray Fisher, né? Com as roupas de captura de movimento do Ciborgue, fazendo uma pose ali na parede. Tudo muito leve e tudo muito bacana, né? Sem nenhum problema. Aí nós temos essa daqui da Mera. Olha só. E essa daqui é a Mera da linha do tempo do futuro, do Knight Matter. Que o Darkseid dominou a Terra lá. Essa linha do tempo que tá presente no filme também, porque a gente viu no trailer, né? Beleza, Mera aqui, com o Elmo ali e tal. É o mesmo Elmo, inclusive, que a Mulher Maravilha pega quando corta a cabeça dela no Flashpoint, né? Igualzinho. Aí tem essa daqui do Batman também, com cara de Batman, né? Bem Batman. Olha só. E aí a foto do Coringa. Fazendo uma pose assim de Jesus, né? Bem renascentista. E utilizando a coroa de espinhos. Fazendo uma clara alusão aqui ao Jesus Cristo mesmo, né? Cara, eu vi muita gente comentando, falando, pô, será que o Snyder tá fazendo isso pra gerar polêmica mesmo, né? Porque o Snyder Cut já é um filme cercado de polêmicas, né? Já não precisa mais. São aí vários anos de polêmica que esse filme traz. Só que assim, cara, vou falar de mim. Talvez você tenha sentido diferente e tudo mais. Eu sou cristão e não me senti incomodado ao ver isso. Até porque eu conheço as obras do Snyder, né? Ele sempre faz ali referências bíblicas com a morte do Superman, lá naquela cena que o Superman morreu. E aí a Mulher Maravilha tá jogando ali pra baixo, ali, é uma referência. No primeiro trailer do Snyder Cut, que saiu lá no DC FanDome, ele colocou a música lá... Então já temos alguns pontos aí, né? O Snyder faz bastante referências à Bíblia. Segundo, cara, isso pode até simbolizar, quem sabe, o renascimento do Coringa, né? A ressurreição. Porque tinha morrido e aí ele ressuscitou. Quem faz isso? O Jesus. Então pode ser uma referência a isso também. Tipo, o Coringa renasceu, entendeu? O Coringa ressuscitou. O Coringa tá entre nós. Então pode ser que seja isso, apesar do Coringa ser um vilão, né? De ter a personalidade totalmente oposta de Jesus Cristo. Então pode ser até uma coisa do próprio personagem, do Coringa também, né? Não sei se ele vai tá assim no filme, ou se só foi uma foto divulgada pra revista mesmo pra dar essa impressão. Tipo, o Coringa renasceu. E até pra chamar a atenção mesmo, né? Mas se ele fizer isso no filme mesmo, pode ser até um delírio da cabeça do Coringa, né? Que ele é bem loucão, tipo... Ele fala, olha só, agora eu sou um herói nesse mundo, entendeu? Tipo, doidão. Mas tendo em vista que nessa linha do tempo, do futuro, do Nightmare, o Coringa vai ajudar a roubar a caixa materna pro Flash poder voltar no tempo e impedir aquela linha do tempo e salvar o mundo de ser dominado pelo Dark Side, nesse caso o Coringa vai ser um herói, né? Mas não sei, eu acho que isso não deve acontecer no filme, entendeu? Se for, vai ser muita doideira e tal. Mas se acontecer também, vai ser só a loucura do Coringa. E beleza, o Coringa faz essas coisas. O Coringa do filme lá do Batman tacou fogo lá em uma pilha de dinheiro, tá ligado? Então, eu não sei. Uma questão, mais do meu ponto de vista mesmo, é mais uma referência religiosa que o Snyder faz nos filmes dele. Assim como já fez no Batman vs Superman, fez no trailer agora, e em outros filmes também do Zack Snyder, se você pegar pra ver, tem várias referências. Então é basicamente isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha pros seus amigos, venha nessas novas fotos também. Verem que vai ter como assistir o Snyder Cut aqui no Brasil. E falta menos de um mês, mano. Dia 18 de março, já vai estar disponível pra assistir. Quatro horas de filme. E até lá a gente vai acompanhar as novidades. Quando lançar vai ter também análise aqui no canal, então fica ligado. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E aí O que é isso?